Delegada 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 Nem procurar já saia já do meu pé Juro que tentei te fazer minha mulher Assim não dá Me persegue quando eu vou sair Será que ela é no FBI Na internet ela vive a fuçar Desse jeito não dá pra aguentar Eu me rendo Me entreguei Mas para De ficar investigando A minha vida Meu bem Brincar não Chega dessa História de bancar Delegada da tua e chão Simbora moçada Essa mulherada Complica a vida da gente Mas a gente gosta É verdade Elas investigam Mas a gente ama essas danadas Ei mulher E nós Delegada Será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas ruas Vive de marcação Assim não dá Delegada Quem procurar já saia já do meu pé Juro que tentei te fazer minha mulher Assim não dá Me persegue quando eu vou sair Será que ela é do FBI Na internet ela vive a fuçar Desse jeito não dá pra aguentar Eu me rendo Me entreguei Mas para de ficar Investigando a minha vida Investigando a minha vida Meu bem Brincar não Chega dessa História de bancar Delegada da tua e chão Solta a voz Delegada Delegada da tua e chão Eu me rendo Eu me rendo Me entreguei Me entreguei Mas para de ficar Investigando a minha vida Meu bem Brincar não Brincar não Chega dessa História de bancar Delegada Delegada da paixão Delegada pra cima da gente não Parabéns Uhou Aplausos Aplausos Obrigado.